Olá pessoas, hoje é tarde e noite, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O dia agora é um AF, horrorismo filosófico de Star Wars, The Clone Wars, quinta temporada, episódio 6. 6 ou 7, peraí. 7, episódio 7. E eu particularmente achei essa frase que eu acabei de ler, ela bem interessante. É um debate ela com vocês, eu acho uma frase que tem que ser pensada assim o tempo inteiro, por um contraste também que ela pode, enfim, oferecer pra gente na nossa reflexão, né? A frase é a seguinte, ó. Os jovens são frequentemente subestimados. Então a frase é bem simples, não tem nenhuma amplitude mais, assim, trágica, é uma frase pontual e direta. E ao mesmo tempo ela tem uma mensagem clara. Os jovens são frequentemente subestimados. É uma frase que diz uma coisa que você pode concordar ou discordar, aí você justifica o porquê que você concorda ou discorda. Eu não sei o que ele chama por jovens aqui. O que é um jovem? Se uma pessoa tem 80 anos, uma pessoa de 60 anos é jovem pra ela? Ou um jovem é alguém abaixo dos 30? Necessariamente. Ou um jovem é alguém com mentalidade juvenil e não necessariamente com um corpo juvenil. Com um corpo biologicamente mais... Novo. Nesse sentido, né? Mais jovem. Jovem sendo jovem, no caso. Então tem que pensar que diabos, ou como diabos, delimitamos a juventude. Se eu for levar nos pontos de vista, assim, de que jovens são subestimados, concordo plenamente. Eles são frequentemente subestimados 100% nesse sentido. Porque você pega uma criança de 6 anos. Ou uma criança de 14. E já neta uma criança assim. Ou um jovem de 20, alguma coisa. É normal você, se caso você for mais velho, considerar-se mais experiente, mais sábio, mais conhecedor, mais dono da verdade, mais professoral. E você olha pro jovem em uma posição de superioridade hierárquica e superioridade de... Digamos, de assertividade. Você acha que acerta mais do que o jovem por causa da sua amplitude de ser mais velho, no caso. Então, quem é que tá duvidando do jovem? Quem é que tá subestimando o jovem? Essa é a questão. E quem é o jovem em questão também é outra questão. Se você levar em conta, por exemplo, o jovem no sentido mais clichê e mais básico, como a pessoa que é simplesmente mais nova. E você chega e fala, assim, pra um moleque de 10 anos. E quando você fala com ele, você fala com ele como a autoridade de alguém que é mais velho. Se você subestima o jovem sendo um jovem, é estranho, mas dá também. Você pode ter um amigo da mesma idade que você. E você fala, cara, você é novo demais pra isso. Ou você não consegue, cara. Você não tem capacidade pra isso. Nem eu tenho, entendeu? Ou você pode ser mais novo que o cara, mas ele também ser jovem. E você fala, não, cara, você... Comparado com o meu pai, comparado com o meu tio, você não vai conseguir fazer isso. Você pode ser mais novo que o cara e subestimá-lo. Mas uma coisa que você poder dizer assim, ah, o cara é jovem, mas... Que jovem ele é, né? Digamos que o cara tem 30 anos e você tem 20 anos. Você olha pra um cara de 30 e fala, você não vai conseguir. Você é jovem demais. Ou você é velho demais. Também dá pra subestimar o cara por ser velho, né? Ah, não, você já é tiozão. Já tá com 40, 50, 60 anos. Já não vai conseguir mais. Então você subestima as pessoas baseado na sua apreensão, né? Na sua interpretação das capacidades que ela tem devido às complexidades e circunstâncias que você vê. Onde ela tá inserida, né? As complexidades e circunstâncias que você vê onde ela está inserida. Se ela dá conta ou não dessa realidade. E onde ela tá inserida. Jovens são frequentemente subestimados. Sim. Você subestima crianças na sua criatividade. Na sua força de vontade. Na sua compreensão de mundo, apesar de compreender com outras palavras ou outras sensações. O modo como crianças compreendem o mundo e filosofam sobre o mundo são extremamente profundas. Falando por experiência própria, porque eu era um desses. Eu, quando eu tinha idade, lá dos meus 14, eu era meio analfabeto, meio tosco, meio torto. Mas eu era muito perspicaz. E eu conseguia, sim, bater de frente com o adulto. E o adulto não vencia no debate. Porque eu já tinha uma retórica, de acordo com a época e de acordo com o contexto, funcional pra entrar no equilíbrio. Mesmo sendo mais novo. E eu já tomei com pessoas novas, assim, na faculdade, na escola. Eu sou professor, eu vejo a juventude desflorar no sentido de se abrir pro universo, de florescer mesmo. De crescer e mostrar raciocínios fenomenais. Eu tenho uma sala de aula de um primeiro ano, que eles são 15, 16 anos. E o nível que eles têm de raciocínio é equivalente ao que eu tinha na época deles. Não tem nada de, assim, tem nem hierarquia e raugância no ato, né? Mas, tornando eu como equivalência. Como se eu fosse superior hoje em dia, mas eu não sou também. Mas, levando desse ponto de vista de que eles são potências e abrangências e pessoas incríveis. Incríveis. Mesmo que sejam com ideias diversas, interpretações diversas. Eu tô ali aconselhando como um tiozão sábio mesmo, tá? E, de fato, eu acho que, em parte, eu sou um bom conselheiro. Porque eu consigo ver de perspectivas mais ou menos funcionais. Não, logicamente, definitivas. Não perfeitas. Mas perspectivas um pouco mais argumentadas, articuladas do que eles, em geral. Em geral. Agora, tem sim questionamentos e elaborações que eu olho com eles e eu tenho que bater de frente. Não porque eles sejam piores ou melhores do que eu. Mas porque eu preciso, por instigar, por ser instigado por eles, a elaborar. E, claro, como eu também sou meio juvenil e eu tenho uma mentalidade jovem. O que é uma mentalidade jovem? A mentalidade despregada. Uma mentalidade mais rebelde. Uma coisa mais desvinculada de autoridade. Desvinculada de tradição. Desvinculada de razão. De vontade de controle, sabe? Uma perspectiva, como posso dizer, que não tende a, sei lá, a se materializar ou a se definir, estruturar de maneira muito forte. E eu tenho isso na minha prosa. Vocês devem, quem acompanha isso aqui, deve sacar que eu sou um juvenil, entre aspas. Tô velho já, 30 e poucos anos, mas... O modo como eu penso não é um modo de pessoas moralistas. Moralistas no sentido de... Eu sou moralista também, mas... No sentido de definição de verdade. No sentido de definição de autoridade ou de realidade. Que define aquilo e bate o pé, sabe? Que nem um pai, uma mãe, um professor. Ou um cara que te ensina no sentido de cima pra baixo ou de melhor pra pior, tá? Eu não faço. Eu só tento fazer no nivelamento neutro. Claro que... Circunstâncias a gente nunca é neutro de verdade, né? Mas de um modo ou de outro. O que eu quero dizer com isso é que jovens são frequentemente subestimados. Incluindo pessoas que têm pensamentos... Que não condizem com estruturas. Eu sou subestimado na filosofia porque eu não domino a história da filosofia. Eu não domino o comentário dos livros dos autores. Eu não domino porcaria nenhuma. Agora, num embate teórico abstrato, eu não sou subestimável. Entendeu? Eu, como ponto de fuga aqui, mas eu tô falando da juventude como um todo. Os meus alunos são filósofos. São ótimos. Sim, em geral, muito bons. Eles são bons do jeito deles. Eles não sabem as mesmas palavras que eu sei. Não estudaram o mesmo percurso. Não pensam do mesmo jeito. Tem outros viés ali que são tendências culturais ou tendências de relações humanas que tendem a solidificar a verdade, solidificar estruturas, solidificar perspectivas, que faz parte. Mas não é porque eles solidificam perspectivas que eles deixam de ser jovens. Juventude não é necessariamente... A perda de juventude não é você se tornar uma pessoa atrofiada. A juventude não é a completa pureza e demência. Demência, entre aspas. Liberdade extrema do pensamento ou das posições existenciais ou posições de comportamento. Não necessariamente. Entendeu? Então, juventude é uma perspectiva normalmente de contraste, como eu disse, com outra perspectiva que é dita como mais madura. Uma perspectiva que tende a ser mais velha. Como eu disse, não necessariamente, porque eu já subestimei jovens sendo mais novos ou equivalente a eles. Você pode sim subestimar os seus amigos. Eu sou frequentemente subestimado ou menosprezado, que é pior ainda do que subestimado, é abandonado, é excluído, é segregado. Devido às suas elaborações intelectuais. E pra mim já é hobby. É hobby? É hábito isso aí? Hobby? É hábito? Já tô acostumado? Já tô... Já entra a pulmura dessa pela outra? Já tô muito tranquilo em relação a isso? Já não tenho tantos conflitos e sofrimento em relação às relações humanas, onde eu sou menosprezado? Por ser uma jovialidade, entre aspas. Ou alguém que não define ou não abraça uma estrutura tradicional de pensamento. Ou uma estrutura de confirmação de valores. Também não abraço tanto. Embora eu tenho algumas coisas que eu defendo e tal, mas é defesa circunstancial, não defesa definitiva. E quando eu penso em quanto uma pessoa que tem essa mentalidade, ou essa aplicação, ou esse desejo de realização, é considerado o inferior, né? No caso, você pode pegar qualquer jovem que tenha uma ambição e um objetivo, qualquer tipo de jovem que tenha, de fato, uma estrutura... Até certo ponto, imatura e até certo ponto, ingênua da sua ação no mundo. E você subestima o cara. O cara, ele pode ter, de fato, uma perspectiva mais inconsequente. E acontece, assim, consequência juvenil, porque as pessoas não estão preparadas para lidar com as consequências extremas, né? Com o desdobramento, com a explosão das ações. Em amplo espectro mesmo, sabe? Quando as coisas perdem o rumo. Ou, mesmo que não perdem o rumo, são imprevisíveis. Ou, para alguém que é mais velho, é mais previsível, porque está mais experienciado, né? Mas jovens, eles têm essa imaturidade, essa jovialidade, esse frescor. E essa ingenuidade, literal, onde eles desenvolvem coisas, e eu vejo em si alunos, e eu vejo em si na juventude como um todo. Que eu olho e falo, cara, eu não teria te motivado. Eu não teria te direcionado, te liderado, te dado energia ou te apoiado para você fazer isso. Mas você fez. E, da minha perspectiva mais anestesiada, sim, anestesiada, mais estruturada, no sentido de atrofiada. Da minha perspectiva de medo, de pânico, eu não arriscaria. Mas o jovem vai lá e arrisca sem pensar na consequência, sem pensar na manhã. E isso é um modo de subestimar eles, porque a gente é muito traumatizado, entendeu? E quando a gente pega uma perspectiva sem essas cicatrizes, a gente subestima elas, porque a gente usa nosso ponto de vista, que é um ponto de vista já entruncado, para definir uma verdade que é uma verdade ainda livre. E essa verdade livre, ela prova para a gente o tempo inteiro, na sua jovialidade, que a ausência de medo, a ausência de traumas, a ausência de cicatrizes, garante o êxito, ou mesmo o trabalho constante, o processo e o, por vezes, conquista, de coisas sensacionais, que se você não fosse essa mentalidade desbravadora, aventureira, inconsequente, em parte também, você não alcançaria esses resultados. E não alcançar os resultados é, em grande parte, brutal, porque você não transforma a realidade. Então, quando você chega e fala, a geração futura é dos jovens, ou os jovens vão transformar o mundo, de fato, porque os velhos, eles não estão mais aptos, tá? Estou muito baixo na câmera aqui, perceber agora. Eles não estão mais aptos e não têm mais potência para, de fato, angariar essa força, porque eles já estão anestesiados, eles já estão fora da possibilidade. Então, você subestima os jovens, não apenas pelo fato de eles estarem ali quebrando fronteiras que você tem medo, mas porque você também acha que se eles quebrarem as fronteiras que você tem medo, você vai ser ultrapassado. E você é constantemente ultrapassado e deixado para trás. O que dá aula em escolas, é isso, a gente é ultrapassado e deixado para trás, porque os jovens tomam autoridade sobre o que eles decidem, sobre o que eles querem, sobre o que eles desejam, em relação à própria vida, ao próprio corpo, ao próprio aprendizado. Eles podem abraçar o que eles bem entenderem, seja a ignorância, ou seja, o mau caráter, a antiética. Porque eles têm essa liberdade inicial de serem subestimados, como alguém insensato ou submisso, mas eles tomam o poder para si mesmo e defendem aquilo que eles desejam, seja o que eles desejarem, incluindo coisas que a gente não gosta, abomina, menospreza, agride, limita e controla também, porque a gente exige dos jovens uma submissão. Eles não são apenas subestimados, eles são, por vezes, em rédea curta, domesticados. Não podem ter a sua amplitude reconhecida. E é suprimida, aliás. É suprimida a amplitude deles de liberdade. Ou de criatividade, ou outras coisas. Eu, particularmente, não sou bom em extingar jovens em criatividade. Eu sou bom em extingá-los em debates, em ideias e em ângulos intelectuais abstratos. Mas eu preciso pôr mais a mão na massa e fazer eles produzirem. É uma coisa que eu não faço, eu não faço eles terem prática. Eu sou muito do campo da teoria. E a prática é fundamental para eles aprenderem a ganhar confiança, para aprenderem a lidar com a realidade. E nisso, a juventude deles é mais experienciada, e aí eles colocam aquilo que eles têm subestimado, as suas fraquezas ou, sei lá, às vezes as suas inconsequências em contextos mais frutíferos e conseguem, através da sua jovialidade, transformar o mundo. Lembrando, eles não podem ficar atrofiados. Eles têm que sempre estarem transformando, ou ambicionando, ou concretizando novas coisas. E superando os adultos. No sentido de quebrando as barreiras, de menosprezar os adultos ou ignorar os adultos por vezes, é porque eles estão sendo subestimados, suprimidos, então eles têm que se rebelar. Se rebelar e mostrar, provando, através do resultado, que os adultos têm que parar de encher o saco e calar a boca e ficar na deles. Porque eles estão privando os jovens da sua potência natural criativa. Ou potência natural científica. Então é isso. Jovens são, sim, frequentemente subestimados. Eu já fui, eu ainda sou. Não sei se sou velho, mas subestimado o tempo inteiro, por causa de certas tendências não limitadas que eu tenho, né? Em alguns pontos. Eu, sim, subestimo jovens com frequência. Eu sou arrogante. Foi mal. Eu tento evitar, mais vezes, quando não dá. Eu vacilo. É muito comum eu ver... Eu tento manter essa abertura, né? Reflexão, de pensamento, de concretizações intelectuais ou teóricas que podem dar resultados assim mais amplos. Só que eu sou um pouco escatrizado já. Eu não vou mentir. Eu já tenho uma tendência a ser tiozão. Aí, jovens, nem tanto. Então, em certo sentido, a minha função como professor é tutolar... Tutor, se é tutor deles, tutelá-los, né? Entre aspas, tutelá-los, né? Porque eu sou um companheiro. Para acompanhá-los na ciência deles. E aquilo que eu tenho medo, eles não tenham. E aquilo que eu não faço, que eles façam. Porque eu já estou ficando para trás. E eu não quero subestimá-los. E eu quero apenas auxiliá-los e encorajá-los. No máximo que der. E não menosprezá-los jamais. Jamais menosprezar os jovens. Qualquer jovem que seja. Seja um jovem de 4, 3 anos, 2 anos, 20 anos, 30 anos. Um jovem aluno ou não. Então, não menosprezá-lo de modo algum. Não categorizá-lo como algo inferior. Ou ignorante. Ou menor. De modo algum. Então, sempre levando em consideração. E aí, debatendo, discutindo. E se... Em parte, também, apoiando. E em parte, também, agindo junto, né? Porque se tem que agir junto. Pelo menos um pouco. Para ajudar eles a conquistar a próxima geração. E um mundo que pertence a eles. E pertence a mim, por enquanto. Porque eu não morri ainda, né? Pertence a eles também. Mais a eles do que eu, por quanto mais velho. Mas... Ainda estamos aqui, né? Então é isso, pessoas. Essas são as frases de Star Wars. De Clone Wars. Que é uma temporada. Episódio 7. Frase interessante. Dá para debater bastante sobre ela. Eu acho que a maioria do meu público aqui. Tem a média de idade menor do que a minha. Espero não ter certeza. Mas... Provavelmente são muito subestimados. Muito... Pressionados. E... Controlados. Mas... Continuem sendo vocês mesmos. Evitem ser adultos. Que menosprezem. E... Determinem os mais jovens, tá? Evitem isso. E a gente acaba fazendo isso, tá? Faz parte de ficar velho. Então evitem, tá? Mas... Também... Protejam os jovens. Porque as inconsequências deles acontecem... De maneira complexa. Às vezes eles se machucam. Machucam pessoas ao redor. Porque de fato é... Eles são cientistas. E cientistas cometem explosões. Literalmente. E explosões. E se machucam pessoas. Então é mais ou menos isso, tá? Obrigado aí pela presença. E até mais pessoas. Falows aí.